FDR, ADP, do Código Parlam, Belo Jardim Eu fujo do mundo, mas me chame de mundo Meu charme é ser sujo, meu charme é ser sujo Eu fujo do mundo, mas me chame de mundo Meu charme é ser sujo, meu charme é ser sujo Tô colocando os dedos em muitas feridas Estimulando desejos tipo a masturbação divina É bom demais, né? É tudo gratuito Me pede mais, vai, cê nem sabe qual é meu intuito Me pede mais, vai, me cobra mais Que eu vou mostrar pra tu que foi impossível pro meu pai Brincadeira, e olha mais com essa cara de nojo Te olho daqui com essa ansia de vômito Eu vejo o fim, o começo apenas Eu vejo o fim, o começo de tudo Invejosos dignos de pena Podem desacreditar, mas sei que um dia ficarão mudos Todas as luzes se acenderam Na sociedade segue sombria Forças ilustres me apareceram Linhas frias, no sol do meio-dia Dando uma bola atrás da quadra Eu moro a duas quadras Constantemente os homens quadram Somos sementes de um mundo paranormal Vejo bruxa em suas pedras, mas não é filosofal Talvez trauma espiritual Depressão quer me pegar só se ela lamber meu pau Ser humano é mau, mas é o céu que cês deseja Que o pastor não ora por nós, porque as inteiras não é pra igreja Rap lapada é estilo Antônio Nunes Deixa que as faça passa, meus demônios punem Na lua cheia sempre que os monstros se unem Pelo mais caro perfume, no corre de uma iPhone A esperança igual o mestre dos magos some Se quer fuder me beija, se quer eu trago ou tome E eu fujo do mundo, mas me chamem de mundo Meu charme é ser sujo Meu charme é ser sujo E eu fujo do mundo, mas me chamem de mundo Meu charme é ser sujo Me jame de mundo, mas me chame de mundo Meu charme é ser sujo, meu charme é ser sujo Meu charme é ser sujo Adorado, meu charme é ser sujo Meu charme é ser sujo